Galera, quem tá falando é o Thiago aqui do canal Amantes do Acariz, né, pra quem não me conhece. E eu quero parabenizar com a Ceará aí por tá fazendo essa inauguração de uma loja que eu tenho certeza que vai ser incrível, galera. Uma loja que com certeza vai dar muita alegria e prazer aí pra galera aqui que curtinha acarizma aí em Fortaleza, não será, beleza? É isso então. Então, boas festas e boa inauguração aí pra vocês, hein, galera?